Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Aqui quem vos fala é o vosso anfitrião Amaral Filho do nosso canal Divinos Ganhos Digitais. Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal. Tamo junto na presença, hein pessoal? Como sempre, trazendo novidades, né pessoal? E sempre sendo bem direto agora, né? Não estou mais buscando encher linguiça, como diz a história, né? E para aqueles que ficarem acompanhando o nosso canal e principalmente o nosso vídeo aqui, vou estar saltando algumas pérolas, né? Para interesse de vocês e brindes, tá ok pessoal? No decorrer, aqueles que ficarem até o final e pegarem as dicas que eu vou estar dando aqui, vão estar tendo uma surpresa, hein? Vamos lá pessoal! Como vocês viram aí no outro vídeo aí, né? Eu coloquei aqui falando sobre a Dual Market que eu achei, né? Eu espero que vocês já tenham visto já também esse novo vídeo, tá certo? E também agora eu vou estar vindo aqui com a VIX, né? Mais um saco aí feito, né? Dessa mineradora, excelente mineradora, tá ok? Que aí eu fiz já, foi ontem ou foi ontem? Ontem parece eu acho, deixa eu ver aqui Retirada de mais 3 dólares e 11 centos Dia 13, foi ontem, tá ok pessoal? Então é uma excelente mineradora, é uma das minhas queridinhas, hoje na verdade Desculpa aí Que é a VIX e a MAIN, eu tenho mais duas que eu vou estar trazendo para vocês também aqui analisarem, né? Na verdade, que é o outro investimento que eu estou fazendo, mais duas mineradoras aí Que o pessoal estava passando aí de indicação Analisei e gostei Aí estou nela também já testando, né? E vou começar a trazer falsetes também novas, tá ok pessoal? E algumas já conhecerem do mercado Que muita gente quando chega até a gente ainda não tem conhecimento delas ainda Mas aí eu vou estar trazendo para vocês, tá ok? Então nesse sentido aí Para aqueles que não conhecem a VIX, né? Aqui você faz o ponto de recarga Você escolhe aqui a moeda que você quer Tá certo? Aqui ele vai te dizer o mínimo No caso você fazer uma recarga aqui de Bitcoin Você tem que ter 100 mil satoshi de Bitcoin Se for de Ethereum é 3 milhões Bitcoin Cash É... Dogecoin São mil Dogecoin E se for em dólar No mínimo é 5 dólares Quando você tiver com o valor aqui Você vem aqui Você vem aqui em comprar energia Aí vai ficar a critério de vocês, né? Na verdade Em relação à estratégia de vocês Chave de 5 mil Na verdade você vai minerar aqui Quais são as moedas que você vai estar minerando aqui Você vai estar minerando aqui Na verdade é Bitcoin e Bitcoin Cash Bitcoin Cash É... Bitcoin SV E... Digibyte Tá ok? Já no caso Se for script Aí você vai estar minerando Litecoin É... Syscoin Que ele vê ali É... Verde E... Dogecoin E se for Eta-reste Você vai estar minerando Só Ethereum Eterio clássico Aí fica a critério De cada um Tá certo? Pessoal Aqui eu tô Eu sempre começo investindo É... Relacionado a Dogecoin Porque além dela minerar Mais rápido Tá entendendo? Seu retorno sempre Ele é mais rápido Na verdade Tá ok? Então aí É... Como eu já tinha ganho aqui Já algumas moedas aqui Então eu tinha feito Investimento aqui No... No chat 256 Então eu deixei minerando Ele no Bitcoin Cash Então sempre Quando ali Quando tá Os dois Somos ali Uma média já De 3 dólares Então eu já vou E saco logo Né? Na verdade Então aqui Na verdade Já tô só no lucro Aqui Dessa da mineradora Tá ok? É um excelente minerador Já tá há um bom tempo No mercado aí Na verdade Se não me falam Mas são 304 dias Já quase um ano São 8 vezes 3 24 9 vezes 3 27 Praticamente 10 meses No ar Né? Na verdade A gente Sempre indica Que Analise Todas as informações Que a gente passa Né? Principalmente Quando eu passo Eu sempre peço Que analise E invisto Aquilo que vocês Não vão sentir falta Tá certo? Pessoal A mineradora Já tá um tempo No mercado É Tem os seus riscos Ainda Tá certo? Mas tudo que eu trago Aqui no canal O que eu tô fazendo De investimento Trazendo como orientação Né? E informação Que o pessoal Às vezes Não passa Em relação Ao mercado Nesse mercado De criptomoedas Tá ok pessoal? E para vocês Que ficaram Até agora Tá certo? Aqui no nosso site Divinos Ganhos Digitais Vou tá deixando Vou tá deixando aqui De brinde Pra vocês Na verdade Aí são Três ebooks E um livro Tá certo? Dois ebooks Relacionados A área de marketing digital É um aqui Pois sempre trazemos O que vocês estão achando Desse novo formato Que a gente tá fazendo E trazendo pra cá Pro canal Tá ok pessoal? Grato pela atenção De vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau